A Globo exibe o filme, G.I. Joy. Retaliação, na sessão da tarde, desta terça-feira, 22, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A equipe de elite G.I. Joy é traída, e praticamente dizimada após uma emboscada ordenada por forças infiltradas no governo dos Estados Unidos. Roadblock, Flint e Ladijai, são alguns dos poucos sobreviventes que precisam, se reagrupar para lutar contra a organização Cobra, que agora tem o controle total. Para combater a ameaça, eles buscam a ajuda do general Joy Colton, o G.I. Joy original. Em meio a batalhas explosivas e missões de alta tensão, a equipe deve restaurar a justiça, e evitar que Cobra conquiste o mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL